Eu queria que você me desse, eu vou pedir licença ao Dr. Janu, porque é da área dele, mas eu estou sentindo à vontade, porque eu tenho muito acesso ao Hospital João XXIII, já disse isso aqui em programas anteriores, são pessoas do maior carinho, da maior competência, toda a equipe do Hospital João XXIII, porque são dedicados, vai desde a faxina do porteiro até ao diretor. Eu fico à vontade e me sinto confortado, porque há um programa atrás, Carline não estava, surgiu um assunto sobre o Hospital João XXIII, e eu fiz questão de falar aquilo que eu conheço. E agora estou muito mais confortado, pastor, pelas suas palavras e saber como se trataram, que esse tratamento não foi só o senhor, são todos os pacientes que lá procuram. Então, pastor, se o senhor puder ficar em pé, porque a partir de agora o senhor vai mostrar seu coração de peito aberto. Não abre a camisa ainda não, já pode ficar em pé. Eu quero até que o Dr. Janu já fique do lado dele. Dr. Janu, por favor, já estou chamando o senhor de Dr. House aqui, o bonitão. Não sei porquê, o que é a história de Dr. House bonitão? É o nosso Dr. House. Ele é o nosso Dr. House, então um abraço também, ele é o nosso Dr. House, então. Dr. Janu já está lá posicionado, eu vou lá para o lado dele, ele vai abrir o peito, preparem as câmeras para mostrar, preparem as câmeras, pode botar as 17 câmeras do estúdio, focada nele, que daqui a pouco nós vamos mostrar, está entendendo? Nós vamos mostrar, vai ser agora, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, é muito delicada essa situação, hoje ele tem um DVD, onde ele distribui a pregação que ele faz, ele vai nas igrejas, o senhor prega em qual igreja hoje? O senhor prega em qual igreja? Eu sou pastor da comunidade pentecostal, palavra de fé, ali está na rua Mariana 1290, no bairro Santo André. É perto do cemitério do Bom Fim, perto da rua Mariana, que a subida para quem é magrinho, que nem o senhor, é fácil, eu gordo, não aguento subir a Mariana. Preencher para preencher e concorrer, está no site, o site está na tela, para você concorrer. Pastor, pode falar seu telefone, o pessoal já está pedindo para o senhor ir pregar nas igrejas. Meu telefone é 3423-1349. 3423-1349. E o meu e-mail é... 31, aqui de Belo Horizonte, o e-mail. O morto que reviveu, arrobaoi.com.br. O morto que reviveu. Então agora vocês vão ver o coração do homem que reviveu depois desses choques elétricos. Tem até uma vida, isso merece uma vinheta, do milagre da vida. Isso é um milagre da vida. Milagre da vida a partir de agora. Ele está com o microfone aqui, não tem problema, o senhor afasta o paletó. Começa a abrir, pastor, mas devagar. Devagar, para o pessoal de casa não assustar. Fecha no peito desse homem. O coração desse homem aparece batendo. Você vai ver ao vivo agora no TV Verdade. O coração dele batendo. É impressionante essa imagem. Doutor Janot está aqui com a gente. Fecha. Olha o coração desse homem batendo dentro do peito. Exclusivo. É impressionante. Parece mentira, mas não é. Está aqui, está do nosso lado. Doutor Janot, por favor, doutor Janot. O pessoal me acha que é mentira que está em casa. Olha só. Pode encostar, pastor. Rapaz do céu. É impressionante. O senhor que não acredita em milagres, se acredita em merecimento, vem cá. Pode vir. Eu estou impressionado. O senhor vive normal com esse coraçãozão batendo assim? É normal, não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de medicamento, posso alimentar de tudo. Olha, doutor Ricardo, doutor Janot, explica para a gente como é que pode uma coisa dessa, professor Janot. É, Carlinhos, eu realmente, desde o início do programa, pela história desse rapaz, a gente já sabia que realmente se trata aí de um milagre que a medicina realmente não tem como explicar. Porque, veja bem, ele teve lesão de todo esse tecido, de toda a musculatura. Estudo, o pior choque é aquele que passa no trajeto transtorástico, aquele que passa pelo coração. Vem cá para frente, Roque, o pessoal não está acreditando. Vem cá para frente, doutor Janot, vem cá também. Érica, se quiser vir, pode vir. Já viu? Já viu. Fica aqui, vem aqui, Roque, para a câmera pegar. É exclusivo, gente. Esse é o coração de segurar aqui. Você disse ao vídeo, coração do pastor. Quase oito mil volts a descarga elétrica. Perdeu as duas pernas, já tirou as pernas aqui no programa. Se incomode em tirar de novo? Senta aí, então. Senta aí com a camisa. Pode sentar do lado deles, doutor Janot. Posso sentar do lado deles? Porque o que eu mais detesto é esse povo que liga falando que nós estamos falando mentirada aqui. Até doutor, eu perdi a voz. Doutor Ricardo, que não acredita em nada, aqui está aqui, viu? É, mas, Carlinhos, milagre mesmo, eu tocando aí, eu não acredito, eu acho que ele é um homem especial, está aqui para trazer a palavra de Cristo. Olha só, olha só, milagre. Eu posso segurar? Aqui, gente, aqui, ó. A perna é minha perna, até a esquerda, a perna dele. Olha o peito dele, dá-lhe tempo, pastor. O coração, meu São Rodrigo, meu São Rodrigo que me perdoa, mas está aqui, ó. A perna do homem, o coração do homem batendo aqui. Isso não é milagre da vida? Se isso aqui não for milagre, eu não sei porque é milagre, não. Carlinhos, sabe o que eu acho mais bonito ter conhecido esse moço? Os maiores danos de uma vítima de choque elétrico são danos neurológicos e até mesmo, psiquiátricos. A pessoa fica doida, gaga, gaga, né? Fica, realmente, numa situação muito difícil para cuidar da família. Olha, esse moço realmente, como o Dr. Carlos falou, é um moço diferenciado. É um moço que eu tenho, assim, certeza de que você é diferente. Parabéns por você ter enfrentado esse problema e estar com essa disposição para encarar a sua vida. Você vai ter muito sucesso. Obrigado. Obrigado. Então, Januá, isso tudo é a fé que ele tem. Eu achei que a fé dele é inabalável. Senão, ele não estaria nessa condição. Vem para frente, fica em pé com a gente aqui, Érica Torrecar. Fica aqui também, porque ele está melhor de saúde que eu, que eu, gordo desse jeito, demoro para ir, para voltar, para sentar. Olha, ele, um menino, 40 e quantos anos? Fiz 42 anos. Aí, olha, está dando show aqui, está dando show. Está dando show. Olha o coração desse homem. O pastor tem jeito de dar uma bênção rápido para o pessoal que está em casa? Porque o pessoal está impressionado e pedindo. Fede para esse pastor orar por nós ou mandar uma bênção. Então, tem como? Tem. Rapidinho, manda para o pessoal em casa, por favor. A palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. E tudo é possível ao que crer. E eu quero deixar uma mensagem breve, uma palavra, prosseguir sempre, desistir jamais. A solução para o seu problema. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas confie em Deus. Ele pode te livrar dessa situação e você pode voltar a ser feliz aí. O senhor viu um moço que mandou a mensagem no videochat dizendo que estava lá todo arriado, que está desempregado. Só o fato de ter visto o senhor aqui no TV Verdade já deu ânimo para ele. É isso que me alegra, Carlinhos, nas igrejas. Quando eu vou na igreja dar testemunhos, eu não vou fazer sensacionalismo. Mas tem pessoas que realmente, como o doutor disse, tem gente igual o Tomé, precisa ver para crer. E tem pessoas que elas precisam ver isso, para acreditar que o problema que elas estão vivendo é pequeno diante do Deus que nós servimos. Eu estou vendo que o senhor está emocionado. Mas por que? O senhor fala isso todo dia, em todas as igrejas. Por que o senhor está emocionado? Ah, isso, eu quando eu assisto o meu DVD, eu mesmo choro. Porque a cada dia eu lembro de onde Deus me tirou. Deus me escolheu a dedo, falou, meu filho, você não vai morrer ainda, porque eu preciso muito de você nessa terra. O povo precisa acreditar que eu ainda existo. E só um minuto, porque a minha diretora, Ojeana, está falando que na hora que o senhor estava deitado, quando o senhor já estava fritado com o choque, o senhor estava consciente e chamou por Jesus? Quando tinha dois serraneiros comigo, no telhado, os dois desmaiaram. Um foi chutar a calha, ele caiu desmaiado. O outro, quando viu meu coração exposto, caiu também desmaiado. E eu gritava muito, pedindo ajuda humana. Quando eu vi que o homem não pôde me ajudar, eu ainda agarrado ali, eu levantei meus olhos para o alto e falei, Jesus, filho de Davi, sem misericórdia de mim, senhor, não me deixa morrer assim, né? O senhor falou isso? Quando acabei de falar isso, eu tenho certeza que foi o senhor que me arrancou das garras da morte daquela calha. E Deus faz tudo tão perfeito, que eu estava num galpão de seis metros de altura. Quando eu clamei ao senhor, ele me arrancou da calha. E eu fui lançado quatro metros. A um metro a mais, eu cairia de seis metros de altura. O senhor falou, Jesus, filho de Davi. Sem misericórdia de mim, não me deixa morrer assim. O povo tropece e fala, ô filho, fala outra coisa, né? Com um machucadinho, fala outra coisa. Fechando o programa, sua mensagem, doutor, rapidinho. O que eu queria dizer é que você, quando falou da emoção dele, todos nós que somos religiosos, toda vez que falamos de Deus, nós nos emocionamos. Não é isso, pastor? Então, eu acredito que esta emoção que ele passou é porque ele estava falando de Deus. Só isso. É, me impressionou muito a história anterior dele, dele falar do alcoolismo, da violência contra a mulher. O mais bonito para mim é que Deus está no coração dele. É isso que eu peço para mim e para todos nós. Doutor House de Janot. Gente, a eletricidade não admite improvisações. Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não é quente nem fria. Ela é fatal. Imagem do coração do pastor Robson, batendo ao vivo, graças a Deus. No TV Verdade. É o milagre da vida. E eu faço questão de mostrar que isso existe. Carlinhos, não é hora, não pode falar. Por que que não pode? É um pastor, é um homem de religião, dando testemunho da vida dele, da vitória dele. E que quantos tiverem e quiserem de qualquer religião, terão espaço no TV Verdade. Que aqui não é programa de mentira não, que fica falando, mas não autoriza ninguém a falar. Está aqui, o coração batendo no peito dele. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho